Boa noite, senador Eudemoraes. Sou Leonardo, estudante universitário, moro em Anápolis e sou do município de Pires do Rio, Goiás. Sei do seu excelente trabalho como senador e que repassou recursos para todos os municípios do nosso estado. A minha pergunta é, quais os recursos o senador enviou para o município de Pires do Rio? Olá, Leonardo. Senador Eudemoraes. Vem responder a sua pergunta com grande satisfação. Em 2014, eu coloquei R$ 150 mil para a saúde. Em 2017, eu coloquei mais R$ 250 mil para a saúde também e mais um gabinete odontológico. E agora, em 2018, eu coloco mais R$ 100 mil também para a saúde básica da nossa querida cidade de Pires do Rio. E que continue fazendo essas perguntas do que o senador Eudemoraes fez para cada uma das cidades do nosso estado de Goiás. que eu terei o maior prazer de responder a cada um de vocês. Um abraço, Leonardo. Tamo junto.